Um dos meus vídeos mais vistos durante 2017 foi um vídeo que eu fiz com 6 calhamassos que eu gostava de ler durante o ano. A verdade seja dita que não os li todos, mas li muito mais do que 6 calhamassos. Não li foi aqueles que eu tinha posto na lista. Enfim, a pensar em 2018 e já a pensar em coisas que eu gostaria de ler, eu escolhi 4 livros, ou seja, 4 calhamassos, que eu gostava e quero mesmo ler em 2018. O primeiro é Books of Blood, do Clive Barker. São livros de terror. Este é um omnibus. Neste caso tem 3 livros. Tem o primário, segundo e terceiro Books of Blood. Primeiro, volume, volume, terceiro, volume, como lhe queiram chamar. Este, ok, para se voltar a ser um calhamassos, o livro tem que ter mais de 500 páginas e este está ali mesmo, mesmo, à justa. É um livro que eu quero ler há muito tempo. Já o comprei em 2016. Meti-me em tantos projetos em 2017 que acabei por não lhe pegar. 2018 não pode passar. Eu tenho outros livros do Clive Barker que quero ler. Este é o primeiro que eu quero ler, portanto, está na altura de ler para depois ler os outros. Um livro que estava na minha lista do ano passado e que eu nem sequer peguei. Arrumei-o para o fim da estante, para o fundo da estante e nunca mais pensei nele. A não ser quando o via na TBR de outras pessoas. O livro é The Truth About Harry Kebert Affair, do Joel Dicker. E este livro tem tudo para ser um livro que eu gosto. Ele é sobre o Harry Kebert. É uma mistura, pode ser considerado uma espécie de thriller. Espero não estar enganada. De qualquer maneira, tudo aquilo que eu já ouvi dele, especialmente da Dora e das pessoas que leram o livro, é só coisas boas e está na altura de esquecer que o livro é gigante e lê-lo. Porque, caramba, li tantos calhamaços este ano sem receio algum do tamanho dos livros. Porquê que ainda não peguei neste? Porquê? Não sei. A sério, não faz sentido. Um outro livro que também estava na minha lista para ler em 2017 e que eu achei que devia ler outro livro de outra série da mesma autora e depois deixei o livro a meio. E não acabei. Também é um livro que eu quero ler, mas acho que vou acabar primeiro esta série antes de retomar a outra série. Ora, o livro é Lasher, da Anne Rice. A série é As Bruxas de Mayfair. E este é o segundo livro. Ora, a série de Bruxas de Mayfair tem apenas 5 ou 6 livros. E a outra série que eu comecei a ler da autora é As Crónicas de Vampiros, que tem um número infinito de livros. E eu fiquei empancada no segundo. Estava a gostar, mas fiquei empancada no segundo. E em vez de voltar para este livro, para esta série, que eu já vou gostar, não, apenas deixei de ler os livros dela. Parece-me mal. Portanto, em 2018, vou pegar este. Um livro que eu quero começar a ler em 2018. Não tenho que o acabar sequer. Mas é porque isto é para ser lido com calma. É The History of Middle Earth, parte 1. São três, está vivido em três partes. Este é o primeiro volume do Tolkien. que está relacionado com a Terra-média. E são vários textos complementares ao Senhor dos Anéis, ao Hobbit. Isto parece-me ser fascinante. Aliás, estes três livros, que são talvez os livros mais caros em conjunto, que eu tenho nas minhas estantes, foi assim uma loucura que eu cometi em 2016. Mas eu acho que está na altura de ler, porque este ano reli duas vezes O Senhor dos Anéis. Li o The Hobbit. Eu acho que está na altura de começar a passar para a próxima fase, que é começar a ler estes livros. Este primeiro volume tem The Book of Lost Tales, parte 1, The Book of Lost Tales, parte 2, The Lays of Beleriand, The Shaping of Middle Earth, e The Lost Road and Other Writings. Já leram algum destes calhamaços? Ficaram com curiosidade em algum deles? Também ficam intimidados com livros grandes? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.